E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Tony da Trilha, tá bom? Hoje eu estou preparando aqui pessoal um vídeo diferente, tá bom? Hoje nós vamos embarcar aí em uma caminhada até o Parque Municipal da Boa Esperança, e eu quero estar mostrando a natureza e a beleza desse local aqui a vocês, tá bom? Eu espero que vocês assistam aí até o final, porque tem muita coisa boa aí pra você, tá bom? Vamos seguindo aqui em uma caminhada de 3 quilômetros, esse parque, pra quem não conhece, ele fica no perímetro urbano de Ilhéus, tá bom? Mas muitas pessoas não conhecem esse local. Depois de uma breve caminhada, chegamos aqui a esse primeiro ribeirão, né? Que fica no trajeto da trilha, tá bom? Aqui ao lado nós temos uma área também de manguezal, que é também uma área de preservação, tá bom? Muitos mariscos, muitas espécies de peixe buscam abrigos, né? Na área de manguezal, quando a maré está cheia. Aqui à frente eu quero mostrar a vocês uma formação que tem no solo aqui dessa área, que é esses pequenos buracos em meio à vegetação aqui nessa parte. Esses buracos, na verdade, pessoal, é a morada do Gaiamum, tá bom? O Gaiamum, pra quem não conhece, ele é um caranguejo muito parecido com o caranguejo do mangue. A única diferença é que o caranguejo, ele mora no mangue, né? Ele mora no mangue, né? Ele habita no manguezal e o Gaiamum, ele habita nessa área mais seca, que é uma área que fica próxima ao manguezal, tá bom? Aqui nós temos mais um pequeno riacho. Olha só que maravilha! Segunda informação, pessoal, essa reserva ambiental, ela tem 450 hectares de mata, tá bom? Ela vai aqui da da Princesa Isabel, perdão, da Avenida Esperança, até o Banco da Vitória e até as imediações ali do Iguape, as margens da BR-001. Então, é uma área realmente muito grande, tá bom? Vamos seguindo aqui. Aqui agora vamos ter que passar por baixo desse tronco, né? Algumas árvores, quando chovem, acaba caindo, mas nada que impeça aí da gente continuar aqui essa aventura. Podem ver aí a tonalidade da água, muito bonita. Pessoal, se você gostar desse vídeo, já bota o dedo aí e deixa o seu like, tá bom? Ative aí o sininho pra tá recebendo as notificações. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal aí, tá bom? Você que tá passando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, tá bom? E é isso aí, vamos que vamos. Aqui nessa área do parque, pessoal, nós temos muitas espécies de árvores, muitas espécies aí de aves, tá bom? Agora vamos passar por cima desse tronco e aqui à frente nós temos uma pequena surpresa pra vocês, tá bom? Pessoal, olha só que maravilha da natureza. Temos aqui uma pequena cachoeira, muito bonita. Ela fica aqui ao lado da represa, tá bom? Essa cachoeira, ela é formada pela vazão da água da represa. A represa eu vou estar mostrando a vocês mais à frente um pouco, tá bom? Ela deve ter aí mais ou menos uma queda d'água de uns 25 metros. Olha que maravilha, pessoal! A queda dessa água forma essa pequena barragem aqui, esse bolsão de água que deve ter mais ou menos aí um metro e meio de água. Algumas pessoas que conhecem esse parque no verão costumam vir aqui contemplar a natureza e também tomar banho, né? Porque hoje a água tá muito fria, tá bom? O que é natural, já que nós estamos no inverno, né? E no inverno a temperatura cai bastante. Essa noite choveu muito, tá muito frio aqui na cidade, tá bom? A madrugada inteira aqui na cidade choveu, quase não dava pra mim estar vindo aqui hoje fazer esse registro pra estar mostrando a vocês. mas eu estava determinado a vir aqui hoje pra estar fazendo aí essas belas imagens pra você estar acompanhando aqui no nosso canal Põe na Trilha, tá bom? Olha só, pessoal, que maravilha! Que som maravilhoso, né? É esse som da água caindo é relaxante, é muito, é uma melodia muito agradável, né? Só a natureza pode proporcionar essas belezas a nós. é isso aí, pessoal Parque Municipal da Boa Esperança e suas surpresas, né? Pessoal, agora nós vamos aqui mais à frente vamos estar indo aqui até a represa, tá bom? Essa represa é conhecida, pessoal, como o antigo engenho Fernão Álvares, tá bom? Isso aqui é uma construção da década de 20 Essa represa fica aqui no Parque da Esperança Ela abasteceu por muitos anos a cidade de Leos Por muitos anos foi daqui que saiu a água que abastecia parte da cidade, tá bom? Hoje vocês podem ver que ela está em seu nível máximo Você pode estar observando aí que a água o nível da água vai até a Copa das Águas É uma coisa, é um espetáculo da natureza muito bonito Olha só Mais uma curiosidade, pessoal sobre essa represa Ela foi desativada em 1972 Tá bom? De 72 pra cá Ela não foi mais usada para estar abastecendo a cidade Ela foi substituída por uma outra represa que tem no Iguape que é a represa do Iguape que é o reservatório de água oficial aqui da nossa cidade Em outro vídeo eu quero estar mostrando essa represa também a vocês Tá bom? Em breve Aqui nós temos essa contenção que é um paredão que segura toda essa água da barragem Aqui nesse ponto nós vamos nos aproximando aqui do meio dela E nós temos aqui mais ou menos uma queda livre aí de uns 50 metros É muito alto O que significa que essa presa é muito profunda Tá bom? Muitas pessoas que conhecem Na verdade algumas pessoas que conhecem esse local Às vezes vem até aqui para estar pescando Tá bom? Aí está as ruínas O que sobrou do antigo engenho Tem muito maquinário muitas coisas aí mas a vegetação cobriu tudo Aqui você pode observar que é bastante alto Eu calculo mais ou menos 50 metros aqui É muito alto mesmo E é isso aí pessoal Sempre que posso eu visito aqui esse local Sempre me surpreendo aqui com essa natureza Sempre fico encantado aqui com essa mata com toda essa natureza que tem aqui em volta Às vezes quando eu venho de bike tinha uma trilha aqui que a gente saia no Banco da Vitória porque essa mata vai até o Banco da Vitória como eu já falei Mas com o passar do tempo como essa trilha não é muito utilizada então a trilha acabou fechando Então hoje é quase que impossível você está passando de bike para estar saindo no Banco da Vitória É uma obra grandiosa para a época Muitas pessoas como eu já falei não conhecem esse local Aqui temos umas placas que estão quebradas mas dá para seguir aqui com segurança Pessoal aqui à frente eu vou mostrar agora a vocês aquela cachoeira que eu já mostrei só que pelo lado de cima tá bom? Como eu falei também anteriormente essa cachoeira ela é formada pela vazão da água que sai dessa riqueza Então nesse ponto aqui eu consegui chegar até o lado de cima eu dei toda a volta pela mata para chegar na parte de cima onde é o reservatório e aqui do lado direito do reservatório é onde tem a vazão de água que me dá a formação dessa cachoeira eu estava lá embaixo agora eu já estou aqui na parte de cima é uma aventura na verdade escorrega muito o terreno está molhado mas vale muito a pena eu curto muito esse tipo de aventura aqui nós temos uma espécie de aranha que está aí aguardando seu almoço pessoal mais uma vez agradecendo a todos vocês você que está acompanhando o vídeo até aqui eu espero que vocês gostem desse vídeo deixe seu like deixe seu comentário bota o dedo aí se inscreva no canal em uma outra oportunidade eu quero estar trazendo mais novidade para vocês estarem acompanhando no canal meu muito obrigado a todos vocês tá bom um forte abraço eu vou ficando por aqui fechando esse vídeo com essa bela imagem desse pé de jaqueira que fica aqui tá bom e até a próxima Tony na trilha e Léo Sul da Bahia Parque da Esperança